Pessoal, temos aqui na casa da... Vem cá, você cá. Fiquei na casa da Mãelaine, eu sentado, fico da altura dela. Tá bom? A Mãelaine na casa de Mãe Miguel, né? Estamos pousando, vamos pousar na casa da Mãe Marilda hoje, num lugar abençoado aqui, em Muzambinho. Isso, Mãelaine? É. Muzambinho. Aqui é Corrego do Mel, né? O quê? Corrego do Mel. Corrego, ela... Ninguém entende nada, é Corrego do Mel. Ela tá falando aqui. Ela fala Corrego, porque o mineiro fala Corrego. Tem um Corguinho, tem um Corrego. Quando eles falam que tem um Corguinho atrás de casa, é uma coisa... É, o mineiro fala Corrego, Corrego. Quando tiver um Corguinho, então aqui é o Corrego, não é? Não é o Corrego do Mel, não é o Corrego do Mel. E nós vamos cantar umas moda-bola pra vocês aí. O Miguel permitiu aqui nessa garagem. Hoje, que dia? Hoje é quarta-feira? Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira, não temos o que fazer nada, a luz tá pago, o arroz tá pago, o arroz tá pago, tá bom, né? O arroz a quarenta e nove reais o quilo aqui em Juruáia, em Buzervinho. Já compramos o arroz pro mês todo, agora nós vamos cantar e agradecer ao Pai Eterno lá em cima, tá bom? E aí, vamos puxar aí, menino. Vai lá. Vai ter introdução? Isso é a introdução? É, o Cis não for amor. Cis não for amor? Ah, tá. Vamos lá, o Cis. A música é do Cis. Cis não for amor. A música é do Cis. Amém. 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 Agora eu vou apresentar as cantoras, né? Seu nome? Ela ainda tá tocando. Seu nome? Andressa. Tatiana. Tatiana, o violonista que foi contratado pela Rede Globo. O Thales. O nome de cantor. Eu achei o Thales Roberto aqui escondido na fazenda do Miguel, gente. Olha só, um abraço pra todos. Saudades de vocês. Tem muita gente aí na live? Já chegou a 90. Tem 70 e 70. Tem aí um telefone para os irmãos levar vocês da igreja? Dá um contato aí. Quanto cobre? Não tem. Quanto cobre de oferta e tudo, não tem? Uma vez eu fui cantar numa igreja e me deram de oferta. Não tem dinheiro pra me pagar, me deram de oferta cinco tainhas. E eu esqueci a tainha dentro do carro. E eu esqueci de falar pro meu irmão que ele ia lá na outra semana lá de novo. E o meu irmão foi e ganhou a tainha e esqueceu dentro do carro também. do meu irmão. Tivemos que vender o pagão e deixar o carro na lavação uma semanada lá. Vamos puxar outro aí? Obrigado, pessoal, pela audiência. Vai compartilhando aí com seus amigos aí, compartilhe no seu grupo de WhatsApp e de tudo aí, tá bom? Paz na Alvorada, seu também de oficial. Temos lá. Qual é o outro agora? Divino é Lá. Lá maior. Vamos lá, gente. Vamos lá cantar o Divino. Se você na tua casa aí também sabe, canta aqui, ajuda as meninas aí, tá bom? Pra dar um aumento do retorno. Tocasse na igreja onde não tem retorno? Estou acostumando a pedir retorno e o... É que o pastor tá atrás, mandando baixar. E até a cristona sabe o que fala. Se até... Quando eu já fui na igreja, na verdade, a gente manda mais só... Vocês são mais educados, batem no microfone, né? Pra quem quer saber... Nós já pedem mais assim, ó. Eu mandando levantar o som pra cantar, que eu já tinha esticado a goela e o pastor atrás de mim. Eu olhei plantado com a cara assim. Ele sabe quem é, gente. Vamos lá. Como me acaba, önem. Eu e fiz. Eu quero saber... Dois nas trêsазывta. E passam. O rei do que se paga, se todo o que se trocar Já tem o Deus, a luz em vida, a luz em vida A luz em vida, a luz em vida Com a luz em vida, Senhor, já sempre vai estar Vem teu coração para apostar Mas vem me doar da perna em ti Vem cá, Senhor, vem cá, Senhor, teu amor A sombra, a luz se aproxima E me deram que a dor vai chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me, vai me chegar Só as irmãs agora Só as irmãs Fica, Senhor, já se faz tarde Tem meu coração para apostar Vem me doar da perna em ti Vem cá, Senhor, vem cá, Senhor, meu salvador Vamos lá, só os nomes agora Vem cá, Senhor, já se faz tarde Vamos lá, rapaz Vem cá, Senhor, vem cá, Senhor, vem cá, Senhor, meu salvador Tá ruim o negócio aqui hoje aqui Não, Deus, irmão, não for o sino e deu comigo hoje aqui Olha, gente, a Alvorada Santaneja vai todos os dias aí pelo YouTube Agora eu não estou passando, tá? No YouTube, Alvorada Santaneja ao vivo Você acompanha a gente todos os dias 5 às 7 da manhã, tá bom? Telefone das cantoras Já tem CD gravadas, irmã? Olha as gravadoras de todo o Brasil Agora as gravadoras não gravam mais CD, né? Se vocês quiserem gravar uns 5 O Moisés Martinho tá dizendo que só falta o café O Moisés, o Moisés Martinho Ah, o Moisés da... Oh, Moisés, um abraço pra ti, meu querido O café tá vindo daqui a pouco Olá, gravadoras que queiram gravar um single Como é que pode, né? Acabou o seu LP Acabou o MD Acabou o CD Agora virou single O single é uma música acompanhada de um clipe, né? Se você puder também já ir lá no canal da Ruana Brígida Ela gravou um single Dizem que vai ser minha futura nora Tô torcendo pra isso Ela tem um single Ela gravou um single aí Como é que é o nome? Arrebatamento? Arrebatamento Arrebatamento no YouTube muito É um single A pessoa grava a música e já faz um clipe, né? Daí se tiver ali várias visualizações Ela começa a ganhar dinheiro com o tempo, né? É difícil, mas é... É que hoje os irmãos aí vão acompanhar como as músicas Tem que acompanhar assim através do aplicativo Do celular, de YouTube As coisas mudaram um pouco Vamos cantar mais... Ô, Miguel, agora... Vem com a mensagem, tá, Miguel? Ah? É o seu aparelho de racha É! O Miguel não foi nem no coro Não Vai o outro agora lá Oliveira Verdadeira é? Sol Quem não souber o hino Oliveira Verdadeira Não vai pro céu, hein? Tem que saber O primeiro que vai ser cantado lá na boda do Cordeiro Oliveira Verdadeira Deus Jesus vai olhar assim Quem sabe? Levanta a mão Senão ele vai dizer assim Eu não te conheço, então É a mão Oliveira Vamos lá Do ramo quebrado Daqui a pouco o couro esquenta Eu já me conheço, hein? 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 Ale foi jetado Nessa hora e feliz É o meu Jesus É Help É o meu Deus Me neg Peterson É ontem É o meu Jesus É o teu Deus estate Ale É o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus Fiz o vermelho, já vudei no bravo, não da vida é bom, assim era eu, no meu coração, E um belo dia, tudo transformou, eu fui enxertado, no meu Salvador, Vou viver a verdadeira, Jesus Cristo é, ele foi enxertado, através da fé, posso eu, na cruz, enxertar por mim, E um belo dia, Jesus Cristo é, ele foi enxertado, através da fé, posso eu, na cruz, enxertar por mim, Cristo é a Oliveira, nele sou feliz, nele sou ligado, no tronco e na raiz, ligado na Oliveira, E um belo dia, Deus Cristo é, ele foi enxertado, através da fé, posso eu, na cruz, enxertar por mim, E um belo dia, Deus Cristo é, ele foi enxertado, através da fé, posso eu, na cruz, enxertar por mim, Posso eu, na cruz, enxertar por mim, Cristo é a Oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, Valeu pessoal, olha só, obrigado por estar aí na nossa live, compartilhando, As meninas, se apresentem de novo, eles estão pedindo lá, Estão perguntando de onde que é? Nós somos de onde? Muzambinho, Minas Gerais, Olha só a câmera aqui, Muzambinho, Muzambinho, Minas Gerais, Gente, o maior produtor de café está aqui, Se você queira adquirir café aí, para espontar, espontar de café, é isso? Não? Olha gente, temos aqui, Muzambinho, Minas Gerais, Uma cidade aqui ao redor de Alfenas, Juruáia, mais algumas aí, Guaxupé, Guaxupé, Piuí, eu tive que ir Piuí por aqui, Piuí na casa da irmã Evalda, é 100 quilômetros daqui, Mococa, São Paulo, é perto, Mococa também? Um abração lá para quem está pedindo aí, a irmã Zenilde, Um abraço a irmã Zenilde, O Ajeu está aqui também, O Ajeu, e o pessoal que estão sempre curtindo a gente, né? Bastante gente, Tem quantos na live agora aí? 88 88, vamos subir um pouco? Vamos cantar aí com a outra agora, Para acabar aqui, passar régua, Senão o bolo de queijo vai queimar? Jardineiro que chora É, não, mas nós somos iguais, Nós sabemos certinho, Pode ficar tranquilo, A Marisa está dizendo que eu tenho compromisso mais tarde É a nossa empresária aqui, ó É a assessora, é a assessora Vamos lá então, Para o jardineiro que chora, Você sabe que, vamos falar sério agora, né? Só tem um jardineiro que chora quando cai uma flor, É o nosso pai lá de cima, sabia, né? Os outros cortam, tiram as flores, jogam fora, Ele não, ele rega, Sempre está regando ali, você está sempre florindo aí, E um dia, se você também quiser conhecer ele, Convido a aceitar Jesus, Ou então ir numa igreja mais próxima aí, Da sua casa, tá bom? Eu sempre digo para os meus ouvintes, né? Que nem todos são evangélicos, Que o melhor caminho ainda é Jesus, tá bom, gente? Para restaurar lares, família, A sua empresa, se está com dificuldade, Venha para a igreja aqui, Jesus é a solução de tudo, Vamos lá? Muito obrigado demais, Vamos lá, o jardineiro que chora É lá, 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 lá no violão, vai lá, Esqueceu, deve usar a música aqui, ó, Esqueceu, né? É lá, né? É lá, né? É lá, né? É lá, né? Por onde tanto tempo foste tão bela Voste não ver comigo mais que o amor Por que deixaste que o vento do mundo Tirasse você do jardim do Senhor Aquele que foi seu fiel já que me leio Seus olhos parecem que os beijos chorar Ao ver a sua flor carinha encordar A lama se foi só pra se levantar Por onde há dinheiro que levou a terra Cantou com a voz e o jardim morreu Por onde há dinheiro que levou a terra 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 Vem, alma cansada Espera em Deus o que eu sou bem no seu amor Alma cansada, o teu amém que não deixa o verão Espera em Deus o que eu sou bem no seu amor Ao teu amém, transem tormentos que fazem chorar Deus te chama agora, oh vem sem demora Em paz descansar Vai cantando aí, vai lá, todo mundo junto Alma cansada, espera em Deus o que eu sou bem no seu amor Vem, alma cansada Espera em Deus o que eu sou bem no seu amor Pessoal, ela quase se perdeu um pouco Eu não sabia Valeu gente, um abraço para vocês aí, tá bom? Outra hora nós temos aí de volta Fique ligadinho, a qualquer momento pode ter uma live aí, tá bom? Posso concluir? Concluí Tchau Tchau